TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por ter feminino. Homem também tem vez aqui no Dane-se. E nós viemos a São Paulo Fashion Week pra descobrir qual será a tendência pra vocês, meninos, no próximo verão. A grande tendência da moda masculina é o fato do homem brasileiro, que eu chamo de regular, que não é o fashionista. E nem aquele cara que é totalmente refratário à moda e diz, ah, eu só uso, me lavo com sabão de coco e uso jeans e camiseta. Pros meninos a gente viu coleções mais despojadas, então o menino tá bem leve, tem muito floral pros homens. A gente viu também muitas calças dobradas, ternos e propostas de alféataria muito mais abrasileiradas. Então, de tomos mais claros, de tecidos mais leves, com bermuda. Teve até paletó com um braço de fora, regata. De tudo que a gente já viu sobre moda masculina agora, o que você mais gostou? Eu gostei muito do desfile da reserva, que fez uma década de 70 bem interessante, assim, longe de ser uma década de 70 clichê. É um desfile que quando a gente olha pra ele na passarela, às vezes pode soar um tantinho encarregado. Mas quando a gente desmonta aquele styling, imagina aquilo na rua, com jeans que você tem já no seu armário, aquele tênis de todo dia que você curte, fica bem interessante. João Pimenta também foi maravilhoso. O João, ele fez uma mistura de surf com Brasil Império. E aí, quando você pensa, nossa, misturar surfwear com Brasil Império, que loucura, né? Mas nas mãos de João Pimenta isso ficou incrível. E a gente teve as coisas do Marcelo Sommer também, com a marca dele do estilista, que já propõe um homem mais descontraído, mais tranquilo. A gente tem um verão bem bacana pros homens. Assistir de sile de moda masculina é maravilhoso, é maravilhoso. Obrigada, Aldir. Obrigado você, foi um prazer. 1, 2, 3, 4 Quer saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br E siga a gente também no Twitter, arroba danicefrentas. TNT, detone. Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por ter feminino.